A Palavra de Vida Eterna Evangelho de São Lucas capítulo 12, versículos 1 a 7 Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem nos outros. Jesus começou a falar primeiro aos seus discípulos Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado E não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiver desdito na escuridão será ouvido à luz do dia E o que tiver despronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo Não podendo fazer mais do que isto Vou mostrar-vos a quem deveis temer Temei aquele que depois de tirar a vida tem o poder de lançar-vos o inferno Sim, eu vos digo, a este temei Não se vendem cinco pardais por uma pequena quantia No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados Não tenhais medo Vós valeis mais do que muitos pardais Querido irmão, querida irmã É altamente consolador Ouvir esta palavra do Evangelho Nós valemos muito aos olhos de Deus Nós temos importância aos olhos dele Ele nos leva em conta Ele pensa em nós Nós não somos frutos do acaso Fomos criados pelo seu amor Temos o chamado a ser felizes e livres Neste seu amor No entanto Para nós experimentarmos a liberdade do amor de Deus É essencial É necessário Que de nossa parte exista também esta disponibilidade O Senhor não nos quer preocupados Quem sabe arranjando uma série de penduricários em nossa própria vida Seja de coisas materiais Seja de manias Que impedem o nosso relacionamento com Deus e com o próximo Antes Ele nos quer mais livres Abertos Disponíveis Prontos a escutar Prontos a ir ao encontro das outras pessoas Esta é a proposta que o Senhor nos faz Abramos o coração para Ele Mais uma vez De uma forma renovada Inclusive aproveitando a graça de hoje Sendo sexta-feira Ser um dia dedicado na igreja A penitência A transformação de vida A renovação do coração Para que Tendo a coragem de um bom exame de consciência Nós retomemos a nossa caminhada Com o propósito à disposição De uma crescente fidelidade A vontade do Senhor Em nossa existência É palavra de vida eterna E aí Legenda por Sônia Ruberti